Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sou Igor do Canal do Solê, estou aqui na loja The Car Imports, localizada aqui no Tatuapé, e vou mostrar algumas naves exclusivas que tem aqui nessa loja. Big loja dos carros importados, insano, que já está aí no título do vídeo. Como vocês viram, algumas fotos de Mercedes, vou estar mostrando algumas Mercedes também para vocês. Olha que Corvette lindo, top demais esse carro. Olha que sensacional. Deixa no comentário, like, o que vocês acham de cada carro aqui? Mercedona, biturbo, tá aberta. Olha aí. Sensacional. Linda. Vou tentar ser breve para que não venha ficar tão longo esse vídeo. Dá a volta aqui, pessoal. A MG C43, linda. Uma Porsche Taycan, GTS, vermelha, top. Porsche Panamera. Isso aqui é uma Panamera, olha só que top, pessoal. E já é um Volvo. Lindo demais. Só tem nave. BMW 320, vocês já conhecem? Tudo bem, meu amigo? Outra Porsche aqui, linda também. Tudo bem, meu amigo? Ali um Tesla. Olha que top. Esse Tesla branco. Olha que show. Que nada. Exemplar demais, ó. Sensacional. Novinho, pessoal. Show demais. E aqui tem umas Mercedes. Olha aí. Que meca linda. Mercedes Série A 250. Olha que linda. Uma cor branca. Com essas rodas. Em break piano. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha que nave por dentro. Sensacional. Tem vários carros aqui, insano, lindos demais. São KMs baixos. Geralmente carros importados. Não tem o KM tão elevado. Um RS5, Audi, vermelho. Olha que lindona. Top demais, hein? Vamos ver aqui por dentro. Olha que máquina. Top. Alcântara RS5. Cintos vermelho. Lindo demais. Vamos conhecer mais naves. Dar uma volta aqui. Apresentar mais carros bacanas aqui para vocês. Outra meca. Esse é Donas Branca. Essa aqui está fechada. É uma Série A 250. Olha que linda. Série A 250. Top. Deixa no comentário qual das naves que você levaria. Independente do valor. Eu digo em qualidade. Motorização. Câmbio. Outra meca. Essa é uma... C250. C250. Duas portas. Vamos conhecer aqui. Olha que linda. Configuração da Mercedes. É top, pessoal. Acabamento sem interior é impecável. A qualidade desses carros. E é um carro que está com 65 mil quilômetros. Mas olha a qualidade disso. Excelente. Impecável. É nível de carro zero quilômetro. Olha só que está entrando aqui dentro da loja. Olha a Audi TT. Conversível. Olha que top. Olha aí. Que lindo, hein? Audi TT branca. Sensacional. É isso aí, meus amigos. Vamos voltar aqui. Tem uma outra aqui, ó. Olha que linda. Conversível também. AMG GT. Lindo. Será que ela está aberta? A gente conhecer. Um pouquinho essa nave por dentro. 3.000 km somente. Olha o design desse carro por dentro. Acabamento em aço escovado. Volante em alcântara. A AMG é outra coisa, hein? Olha os bancos. Abraça bem. Perceberiço no teto. Vermelho. E outra MECA também de qualidade, ó. Outra Mercedes dona linda. Vamos ver se está aberta. Olha que linda. Acabamento desses carros. Só tem nave, pessoal. Uma CLS 400. Olha o alinhamento desse carro. Show demais, ó. Eu confesso pra vocês que eu fico até perdido. De ter sua nave. Aqui desse lado também tem mais nave. MW M6, ó. Tamanho dessas rodas. Qualidade desse carro. Olha que MECA linda. Sensacional. Sensacional. Outra BM. Azul. Camarão SS. Jaguarzão. Olha que lindo. Olha o requinte disso por dentro. São carros surreal. Olha só teto. Todo panorâmico. Só nave, pessoal. Lindo demais. Estamos falando de uma... De um Jaguar. E Pace Jaguar. E V400. Linda. Já tem um Camaro aqui também conversível. Macan. Tem uns aqui que eu quero mostrar pra vocês. Que é lindo demais, ó. Já me deparei, ó. Até na parede, ó. Carrinha de Fórmula 1. Camaro conversível. X7M50i. Olha que carro top. Um Shelby. Mustangão. Que nave. Eu fico indignado com as naves que tem aqui, pessoal. Olha um dojão. Que lindo. De se ver uma nave dessa. Olha só. Tá com 73 mil km. Mas olha que carro. E aí? Na sua cidade tem isso? Eu vou falar pra vocês, ó. 6.1. Eu gosto de São Paulo porque você encontra naves que são excelentes, ó. Você não encontra em outro lugar. São Paulo é um mundo dos carros importados, pessoal. Você quer encontrar vários carros com qualidade? Pode vir numa loja dessa que você encontra carros, assim, sensacionais. De qualidade carro com procedência, baixo KM e nave. As latarias desses carros estão impecáveis. Eu gosto. Curto demais. Olha, é só nave. Estou caminhando aqui com vocês, ó. Estou conhecendo junto com vocês. Esse aqui é o Civic. Híbrido. Vamos ver a qualidade desse carro aqui por dentro. Eu não tinha contato ainda com ele. Mas já é o novo. Olha. Que top. Civic híbrido. Vamos estar entrando nessa nave aqui. A ver. Lindo demais, hein, pessoal. Excelente acabamento, hein. Soft touch. O híbrido também está de parabéns. Esse novo Civic. Gostei. Som sinado da Bose. Olha. Que legal. Novinho, novinho, novinho. Carregador de celular de condução. O modo de condução. Três de estacionamento elétrico. Olha o acabamento também de porta. A iluminação em ambiente. Maçaneta em aço escovado. Comando dos vidros elétricos. Apoio de braço. Revestimento em couro. Caralho. Gostei. O carro é bonito. Está numa configuração muito bacana. E a minha filha está aqui comigo também. Do meu lado aqui. Oi, meus amigas. Tudo bem? É isso aí, meus amigos. Olha só. Que top. Um novo Civic. Gostei da nave. E mais um Mustang aqui. Top. Olha que cor sensacional desse carro. Presença desse carro. Que incrível. As rodas também. A roda de aro 20. Olha o tamanho da pinça e do disco. Na parte interna. Ela pega praticamente. O disco. Ela pega toda a roda. Quase encostando. Surreal. Realmente. Para frear uma máquina dessa. Você tem que ter um belo do freio. Não tem jeito. Um Mustang GT. Olha que frente invocada. Lindo demais. Essa configuração na cor azul. Olha por dentro isso. Está com 1.000 km. Novinho, pessoal. Por dentro. Quem tem uma nave dessa? Tudo em Alcântara. A Serpente. Olha aí. Baixo relevo Serpente. Detalhe desse carro excelente. Tudo em Alcântara. Olha. É isso aí. Só nave. Se você gostou uma dessas naves. Deixa no comentário. Essas lanternas em LED. Show. Show demais. Cada nave. E no momento que nós estávamos aqui. Já mostrando as mecas para vocês. Vamos ver. Quero mostrar para vocês a Audi TT. BM azul. Top. Olha aí. Que linda. Essa configuração do Audi TT também está excelente. Olha só que top. Top. Olha que linda. Detalhezinho Alcântara. A antena desse carro também é fenomenal. Teto preto. Colunas. Em preto. É só escolher a sua nave importada que aqui tem. No PK Imports. Localizado aqui no Tatuapé, São Paulo. Sua nave, hein pessoal. Mas na minha opinião. Além das mecas que eu gosto de Mercedes. Duas configurações que eu colocaria na minha garagem hoje. Audi RS5. Ou uma Mercedes. Olha que linda essa frente. Deixa no comentário o que vocês acham. Isso aqui eu estou falando para andar de verdade. É sem dó. Colocar combustível. Gasolina. E vamos ver quanto que dá o seu 0 a 100. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só carrozinho. Sano. Tesla. Audi TT. Meca. Outra Audi RS. Porsche. Aqui você tem para escolher. E fora Corvette também. Aqui na frente. Bem na vitrine. É top pessoal. Beleza? Vou ficando por aqui. E aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Se você for novo. Por gentileza. Já se inscreva. Deixa seu like. Seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.